Oi, seus lindinhos! Boa tarde! Adivinha só o que eu tô fazendo. Já cheguei em casa ontem, já fui no centro, tomei a vacina daquele bicho lá, que eu vou viajar, né? Então precisa do... ter o comprovante de vacina. E agora eu tô aqui fazendo a lavagem dos porquinhos, seus lindinhos. Tô pra academia de manhã, né? Malhar as pernas, ficar com as pernas grossas. Tô toda dolorida, porque hoje foi muito pesado o meu treino. E tô dolorida do braço também, que é da vacina, né? Aí tô fazendo aqui, ó. Isso aqui é a cenourinha da roça, que a gente plantou, mas não é dessa que eu plantei no vídeo passado, que vocês viram. Que eu fiz faz o quê? Uns 20 dias atrás, não é desse vídeo. Isso aqui é de outra plantação que a gente fez aqui no sítio, essa cenourinha. E daí, o que eu vou fazer? Nessa lavagem que eu vou fazer agora aqui pros porquinhos, vai ter bastante cenourinha. Isso aqui também é da nossa horta, só que não é dessa que eu fiz no vídeo passado. Essa daqui é da outra horta que a gente fez faz um mês. Olha o tamanho das couve já. Só que a horta que eu fiz antes de viajar, faz uns 15 dias, já tá quase desse tamanho também. Menos a cenoura, né? Menos a cenoura que eu não achei pra comprar. Aqui não dá. Aí eu vou fazer aqui um... a gente sempre faz, é... a cada quatro dias, um sopão desse pros porco. Porque se a gente fizer demais, tem quatro porcos aqui em casa. Se fizer demais, tipo, vai azedar. Então tem que fazer a medida certa por uns quatro dias, daí eles comem. Até o cachorro come, porque tem cachorro grande aqui, até eles comem. Vou dar uma explicação bem rapidinho do que que eu vou colocar no sopão. Nesse sopão, vou colocar uns macarrão aqui. Isso aqui é milho moído, pacote de milho. Essas couve, aquela ração de cachorro ali vai ser feita. Umas abóboras picadas, que porco adora. Mais couve. E aquilo lá é um feijão comprado justamente pra tratar de porco. Ele é meio estragado, velho. Não é aquele quebrado, é tipo um feijão que quebrou, sabe? Não sei explicar. E ali eu já tô fazendo o caldeirão. E a água tá fervendo junto. Então quando a água começar a ferver, eu já vou colocar as coisas, né? Tudo ali dentro. Ah, isso aqui é um alpiste que eu comprei pra tratar dos passarinhos. Vou tratar dos passarinhos, eu gosto de tratar deles. Porque eles sempre tem passarinho aqui em casa. Oi, gente. Então enquanto aqui o meu fogo não fica pronto, daí eu coloco isso aqui pra tratar dos passarinhos, pra eles sempre estar vindo aqui. É um alpiste. E a gente sempre tem passarinho aqui em casa, porque sempre tem comidinha. Eu coloco aqui. Já tem ninhozinho aqui, tá, gente? Não tem passarinho ainda. Tem um negócio ali, eu vou até olhar mais de perto. Não tem passarinho. Só que o outro lá também, esses aqui tem ninho, do outro lado tem ninho. E lá em cima tem ninho também. Porque eu vou tratando deles, aí eles vão querendo ficar onde tem comida, né? Isso aqui é bem gostoso. Eles sempre estão comendo. Desde daqui a pouco, eles já começam a rodear. Então agora eu vou cortar a couve pra colocar ali. Pra dar uma vitaminada, né? Essas coisas assim, ai, eu acho que vai faltar canela. Essas coisas assim a gente faz pra dar uma vitaminada. Uns legumes, né? Porque só as farinhas tem transgênicos, que são prejudiciais. Coisas transgênicas são prejudiciais. Então a gente tem que evitar comer essas coisas. Essas coisas, foi coisa feita por aqui mesmo. Natural, não é... Só esse milho aqui, mas ele não é transgênico. Pelo que eu andei olhando aqui. Ele é mais natural. Essas coisas modificadas. Não gosto, seus indinhos. Tô fora. Fora, not show. Minha culpa vai ficar bonita. Mesmo, tá vindo fumaça aqui. Daí eu botei um negócio ali pra eu não vir fumaça em mim. Tá vindo muita fumaça. Não sei. Usando um ventilador aqui. Deixa eu arrumar. Olha o capo que cai no chão. Gente, então agora, já piquei a couve, já piquei a cenoura. E agora o que o porco mais gosta, abóbora. Eles amam abóbora. Meu Deus, pensa nos bichinhos que gostam. Agora tem que cortar com cuidado que essa faca aqui é afiadinha. Aí eu vou cortar todas as abóboras pra fazer, tipo... Eles comem muito, né? Eles engordam depois. E aqui em casa, gente, nasceu seis terneirinhos. Você tem que ver as coisas mais lindinhas. Sabe aquele nelório branco, aquele bonito? Nasceu uns quatro desse e dois cinzinhos assim. Meio puxado pra nelório. Porque o touro era meio cinzinha, sabe? Mas são lindos, lindos, lindos. O cinzinho é muito manso. Os nelórios são mais brabos. E o cinza... Ele é manso mesmo, manso. Lindinho demais. Se der amanhã, eu vou mostrar pra vocês eles. Aí até... Tem que... Tá dando muito queijo. Gente, pensando queijo. Queijo, a mãe tá fazendo todo dia queijo. Porque a vaca tem quatro, cinco vacas dentro do leite, né? E é tudo leite de casa, né? Porque até isso, vocês sabiam que essas vacas que dão milhares de litros de leite não presta, porque é tudo cheio de hormônio. Pra dar tanto leito de leite assim. Boa é essas que dá pouquinho, sabe? Que dá tempo. Criada... Essas são os melhores. E essas aqui de casa tem bastante, porque tem bastante vaca. Daí, só pra gente, é ruim, né? Mas tá fazendo muito queijo. Cross. Não sei se você sabe o que que é. Mas tá fazendo demais. Seus lindinhos, eu já coloquei aqui feijão, macarrão e um pouco de gordura e o sal. O sal específico pra animais, que eu botei um potinho desse aqui. E agora eu vou botar o arroz. Eu abri o saco de arroz e eu vou colocar. Aqui está o arroz, né? Que é de cachorro. E eu vou colocar. E a água daqui a pouco já tá quase fervendo. Ela já tá bem quente. Eu vou pegar mais um pouco de arroz aqui embaixo. Agora eu vou colocar o que é preferido deles. Abóbora. Eu amo isso aqui. Ui. Tem que jogar meio de longe, porque... Sai água, sabe? Então é perigoso assim, garmin. Vou jogar meio de longe ela. Não gosto de ir muito perto, porque essas coisas podem desmoronar, sabe? Tem que fazer com cuidado pra não se machucar. Isso aqui é um perigo. Olha aí. Tá saindo com massa, certo? E por último, eu jogo a couve. A couve eu vou deixar aqui pra jogar por último, sabe? Por enquanto é só aquilo ali mesmo. Agora, como eu já coloquei todos os ingredientes, eu só tô de longe vindo aqui, às vezes, dar uma mexidinha. Ah, entrou fumaça no meu olho. Nossa, essas fumaças aí... É pra acabar. Deixa eu tirar. Só que... Eu vou botar mais um pouquinho de arroz. Deixa eu mexer aqui. E vou colocar mais um pouquinho de arroz. E só tô de longe observando por causa da fumaça. Aí, a cada meia horinha, eu vim aqui dar uma mexidinha. Dá um pouco de trabalho também, porque o fogo toda hora tem que ficar olhando pra empurrar pra dentro, porque vai gastando lá. E daí, toda hora tem que ficar empurrando, né? Ó, ali já tá. Mais ou menos... Gente, não ferveu ainda. Só tá quente. Mas não ferveu ainda. É demorado. É quase o dia todo. Pra fazer isso aí. Demora. Tem que ter paciência. Fazer lavagem. Fazer lavagem. Então, eu peguei um pouco aqui pra vocês verem como mais ou menos que fica, ó, o feijão ainda tá, não tá cozido, né, o arroz já tá cozido e a abóbora já tá cozida, ó, eu vou deixar mais um pouco, né, e depois pra me dar pros porcos, daí eu vou só poder dar amanhã, porque tem que esperar esfriar, tá, eles não vão comer assim quente. Não dá muito de vocês ver, por causa da fumaça dele próprio, mas aqui já dá pra ter uma noção de como é que fica, né, então agora eu já vou meio que jogar a couve, ó, já vou jogar a couve, e a cenoura, ó, foi, que vai ser a última cozinhada, aí depois sim vai tá prontinho. Eu fico aqui de longe observando, porque vocês já viram que quando eu vou lá perto, eu meio que me afasto por causa das fumaças, vem muita fumaça no olho, então, eu fico aqui de olho observando, volto e meio, eu vou lá dar uma mexidinha, e assim vai pendurar até de noite, então, o que vai ficar mais ou menos é o que eu mostrei pra vocês ali, é... Daqui a pouco vai escurecer, então eu não vou conseguir mostrar aí como ele fica pronto, porque até eu vou ter que deixar esfriar, tal, pra só amanhã dá pros porquinhos, né, que eles não vão comer aqui quente. Mas, o intuito do vídeo é mostrar pra vocês como que a gente faz aqui no sítio a lavagem, porque sai mais em conta do que comprar o milho, porque o milho tá muito caro. Eu até comprei um pouco de milho ali, nem usei, nem precisei, porque tinha tanto feijão, esse feijão de porco mesmo, que deu muita consistência, e o arroz de cachorro. Então, eu fiz umas compras bem sustentas pra eles, sem gastar muito. Então, nossa, a gente tem dois porcos aqui, um bem grandão, um menor, e mais dois lá embaixo pequeno. Então, dá pra sustentar eles bastante, sem gastar muito, porque olha só quanto porco. Imagina o gasto se fosse pra estar no milho, do jeito que tá o preço da tonelada do milho. Eu sei, porque eu carrego o milho e tá, assim, preço de ouro, subiu demais. Então, a gente vai se virando, assim, de um modo mais econômico, mais barato e mais saudável também, né? Porque a maioria dos milhos são transgênicos e é prejudicial pra saúde. Então, eu vou ficando por aqui, seus lindinhos. Beijos, até o próximo vídeo e tamo junto. Fui!